Bom, não, só queria primeiramente agradecer publicamente o presidente Edinaldo pelo esforço que teve em apurar bem os fatos relacionados a tudo que tem acontecido comigo e pela decisão da minha permanência na convocação, agradecer ao Rodrigo, ao Dorival e toda a comissão também pelo apoio, aos torcedores que me apoiam e me apoiaram e continuam me apoiando em toda essa situação. Sobre o caso vai ser a primeira e única vez que eu vou falar, eu fui aconselhado pelos meus advogados a não fazer comentários sobre o caso, o que eu posso falar é que eu continuo fazendo o possível, cooperando e meus advogados vão trabalhar em minha defesa e a gente vai fazer o máximo para que tudo seja esclarecido no final disso tudo. E deixar claro aqui que eu sigo preparado para estar nesse momento, eu acho que eu fiz uma temporada muito especial, muito boa para mim e nas últimas duas convocações eu comprovei isso mais uma vez. Então, eu estou pronto, eu queria muito estar aqui, estou feliz de estar aqui e vou estar disposto para fazer o meu melhor para ajudar a seleção brasileira. Só isso mesmo. Tadeu Notícias.com A notícia no seu celular 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 A notícia no seu celular